Estão nos preparativos, papai, para ir conhecer a casa das fadas. Fadas, sem lugar, para viver, para viver. Com a mamãe, linda. E a Ana Júlia. Me tocou. Me pôrreu, dê. Lindo. E a Ana Júlia está lá atrás de novo, Ana. E a Ana Júlia está lá atrás de novo. E a Ana Júlia está lá atrás de novo. E a Ana Júlia está lá atrás de novo. 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 Domingo em frente a semana. Apera é a ferida. Apera é a ferida.